Este homem que prefere não se identificar, caiu num golpe ao tentar vender um celular num site de compra e venda. Ele havia anunciado o aparelho na plataforma, quando apareceu um suposto comprador. Ele entrou em contato comigo, falando que se interessou pelo celular, que ele queria dar de presente para a filha dele. E eu falei assim, não, tudo bem, está disponível ainda. A negociação foi toda por mensagens. O suposto comprador não apareceu pessoalmente. Mandou um carro de aplicativo buscar o aparelho. A vítima chegou a fazer um vídeo no momento da entrega. Aí irmão, entregue, o motorista, daqui a pouquinho está chegando a tua mão aí, aí tu me avisa. Valeu? O suspeito mandou comprovantes de compra para a vítima, só que os prints estavam cheios de erros de português. O dinheiro nunca caiu. Só então o homem se deu conta que tinha caído num golpe. Chegou mensagem para mim em tudo, que ele tinha efetuado o pagamento, mas que a plataforma só ia fazer o depósito na minha conta quando ele confirmasse que recebeu a mercadoria, que ele não podia ir na minha residência, porque ele estava de plantão e não chegou. E esse valor não chegou, eu mandei e-mail e eles foram só aumentando o valor, né? Para depositar, na minha conta eu tinha que fazer um depósito de 250 reais, né? Que eu já achei errado. Aí depois eu falei para ele que eu não tinha esse valor, ele baixou para 200, depois 150, aí eu vi que eu caí no golpe. Comprar pela internet tem suas facilidades, mas também existem riscos. E eles cresceram desde o início da pandemia. Em todo o estado de Goiás, a Polícia Civil registrou um aumento de mais de 300% nos crimes de estelionatos virtuais. O lucro, ele é expressivo, muitas vezes muito mais lucrativo que o próprio roubo e furto, que gera para o próprio criminoso um perigo de ser repelido ali imediatamente, ou mesmo visualizado em câmeras de segurança no local, ou a reação da própria vítima. O delegado dá orientações. Para quem vende um produto pela web, é importante só entregar a mercadoria quando o dinheiro de fato cair na conta. De um modo geral, aquele que vende pela internet, ele deve primeiro ficar bem atento àquela pessoa que compra, no sentido de conferir o comprovante de pagamento que é enviado. Principalmente se você não é um vendedor profissional, não é um comerciante profissional, está vendendo esporadicamente um bem ou outro, tome um maior cuidado ainda. Porque além desse golpe do Pix, esse golpe de mandar um comprovante falso, a gente também tem aqueles outros golpes em que as pessoas ponham um anúncio seu, mandam um intermediário lá para negociar aquilo. Então, muito cuidado, confira realmente a identidade daquela pessoa que você está transacionando e na dúvida, aguarde, não entregue o produto até ter a certeza da compensação do valor que você está pedindo naquele bem. Para quem compra, também existem dicas. A principal é desconfiar das ofertas que parecem bem atrativas. A gente percebe que pelo menos 50% dos caras de estelionato envolvem a compra de um bem por um preço muito abaixo do mercado, 20%, 30%, 40% do melhor preço. Portanto, esse tipo de situação deve ser objeto de grande desconfiança por aquele que compra. Não tente levar para casa um bem por um preço muito menor, porque às vezes o prejuízo vai ser bem pior do que se você tivesse comprado aquele preço de mercado. Quem é vítima desse tipo de golpe online deve procurar a polícia. O boletim de ocorrência pode ser feito, inclusive, pela internet. Na maioria dos casos que ocorrem na internet, com estelionato, é possível de se registrar na delegacia virtual. Aquele interessado, a pessoa vítima, ela pode ir lá, no qualquer buscador, digitar o RAI virtual, R-A-I, que é o sistema de registro de ocorrência aqui de Goiás, e lá ele vai ter a delegacia virtual, em que ele pode registrar o seu boletim de ocorrência da própria casa ou do lugar que ele tiver acesso à internet, ou mesmo do celular, e essa ocorrência será direcionada à delegacia com responsabilidade pela investigação daquele fato. Obrigado. Obrigado. Obrigado.